Oi pessoal tudo bem com vocês vamos hoje com mais uma receita de economia vamos fazer o sabão líquido usando o amido de milho vamos começar então aqui eu tenho 500 ml de água em temperatura ambiente vou pôr 200 gramas de amido de milho pode ser comprado aquele de saquinho que é o mais barato tá aquele que eu tô usando na água ainda fria vamos dissolver dissolver bem para nós levarmos ao fogo se não dissolver direito ele vai empelotar tudo né então tem que dissolver para nós cozinhar o amido engrossar bem vamos agora ligar o nosso fogo no fogo baixo vamos pôr no fogo médio para não queimar e agora vamos ficar mexendo até engrossar ele até cozinhar o amido e essa receita ela é muito boa para lavar as roupas e também para piso branco e o ajulejo e ela fica bem branquinho e as roupas e o piso também o pessoal já engrossou aqui o nosso amido olha cozinhou e agora vou vir com um vidro de detergente pode ser o detergente da sua preferência tá pessoal qualquer marca qualquer cor vou pôr aqui mexendo vou pôr o resto agora pôs a metade, mexi e agora vou pôr no resto vamos com mais um vidro de detergente vamos ferver aqui até derreter esse amido aqui que endureceu um pouco agora com os detergentes ele já começa a amolecer olha pessoal agora derreteu tudo né já tá bem concentrado cozinhou super bem agora vamos para o segundo passo nessa bacia tem dois litros de água em temperatura ambiente vou pôr uma colher de sal dessa colher de sobremesa vou mexer bem mexer para dissolver bem o sal o sal além dele ser muito bom também para limpeza para os tecidos das roupas ele é um bactericida também e vai ajudar para espessar o nosso sabão agora depois de dissolvido o sal vamos colocar o nosso sabão aqui colocando aqui então nosso amido já cozido com detergente né e mexer para ele misturar bem tá espumando bastante tá bem concentrado só que eu vou pôr corante aqui para realçar essa cor é o sal verde dele né é opcional corante tá pessoal só ponho para ficar mais bonito no vídeo fica bonito na foto tô usando o xadrez mesmo que o xadrez é mais forte para pegar melhor no sabão agora é só aguardar esfriar abaixar essa espuma para mostrar melhor para vocês tá espumando super bem o nosso sabão e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau